Boa noite, famílias, Colégio São Petros e comunidade de Mavera do Leste. Eu, diretora do Colégio São Petros, Giovana Palva, sou aqui ao lado do doutor Alain, delegado da Polícia Civil, para tranquilizar a todos os familiares, aos nossos estudantes e comunidade. Infelizmente, é um crime de internet, mas resolvido. A pessoa responsável já está aqui na delegacia, o doutor apurou rapidamente e nós já resolvemos a situação. Então, as famílias podem ficar tranquilas, mandam seus filhos amanhã, nós vamos trabalhar com ser idade, com o comprometimento que o Colégio São Petros faz diariamente. Isso, e sobre a ocorrência, só para que os pais tranquilizem, então, logo a Polícia Civil foi comunicada e aqui eu aproveito essa ocasião para agradecer o meu colega delegado Rui Guilherme da Delegacia de Repressão a Crimes Informáticos de Cuiabá e sua equipe, rapidamente conseguiu aí identificar e nos passar informações a respeito desse perfil criado. A partir do recebimento dessas informações, a Polícia Civil aqui de Primavera do Leste realizou a diligência e em menos de duas horas nós conseguimos identificar um responsável por esse perfil falso, que foi identificado, eu mesmo questionei e falou que fez uma falsa alarma. Então, eu quero até aproveitar a oportunidade e mostrar que se trata de uma situação extremamente séria e grave e com consequência criminal. Há aqueles alunos, quem quiser insistir nessa prática, responderão por contravenção penal ou crime de ameaça, apologia a crime, que hoje em dia até já não é mais sem lei. Tem lei, tem lei, como nós mostramos aqui o excelente e rápido trabalho da Polícia Civil de Mato Grosso. Então, assim, aqui estou assumindo um compromisso que não passou de uma brincadeira de extremo mau gosto. Então, tranquilizem, a diretora está aqui, a gente manteve contato, nos auxiliou também durante as diligências, conseguindo esclarecer e tranquilizar, repito, que não passou de uma situação de mau gosto, então não tem massacre, não ocorrerá nada, então tranquilizem, contem sempre com o trabalho da Polícia Civil.